Por que motivo um atirador lunático matou ou aleijou inocentes no Texas no dia 3 de junho de 1966? Por que motivo mais de 7 mil norte-americanos morreram ou ficaram feridos em tiroteios em 67? Por que motivo em 1968, depois de tantos crimes de morte, os Estados Unidos não tem uma lei eficiente de controle de armas? Este filme conta uma história que lança um pouco de luz num assunto bastante sombrio e profundo. Numa distribuição Network, na Mira da Morte. Versão brasileira Telecine. Pare com isso. A Morte. 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 Não, não, não. 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 Não, não.